Deixa comigo Não, 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 acho que deu pra entender É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro Essa é pra você que vem do lado de lá, tentando acabar com a nossa cultura popular Do lado de cá sabe que não dá, não muda o loop pra me encantar Eu não preciso de muito pra fazer meu santo, eu sou da nova geração e minha ginga de banco A batida é crua e você vai à lua, e as letras me envolvem direto das ruas Novas batidas recicladas eu vejo no samba, e o grupo da minha raiz eu só sinto no samba De gente bomba, batida e criada no andar aí, que bateu lá que o hip hop apareceu por aqui Os lugares onde eu vou te encantar, quando eu conto, ai ai ai, você vai se basmar Quebrando pedra, eu pego minha vida em frente, e nos terreiros da vida cantando me faço presente Falando, gritando, cantando, sigo ações dramáticas, eu sigo meu rumo sem medo de ofender a gramática O dialeto é nada, o microfone na mão, então segura esse retom É hip hop que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, o DJ e o pandeiro É hip-rock que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro É hip-rock que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro É hip-rock que vem do Rio de Janeiro, uma batida de funk, um DJ e um pandeiro O DJ, o pandeiro, o MC, o partideiro tem samba no meu hip hop Porque eu sou brasileiro, eu tô ficando cansado Vou parar pra dar uma respirada, mas continuo na levada Estilo hip hop e atitude hardcore Feito no Rio, do que esse aqui no Tebelão Meu sombra é duro na queda, não é conversa piada É, e sempre foi a voz da rapaziada Tonista, jornalista, coisa parecida Eu fã das coisas que vejo na minha vida Já vi muito partideiro tentando versar Mas no meu aviso que eu não tô aqui pra brincar A bola da vez já tá na caçapa A minha rima é cinza, cabelo piaçado O que acontece, irmão, tá de boteira É, isso aqui é samba de primeira